Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 1º de outubro de 2024, o vídeo de organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, link para a lojinha também, lembrando o portfólio e todas as operações feitas no canal desde o começo, lá está tudo aberto no canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, volume extremamente baixo pelo enésimo dia consecutivo, está o mercado muito apavoradinho. Como acontecimentos, a gente tem o PMI Industrial, o Purchase Manager Index, industrial da zona do euro indo de 45,8 para 45 em setembro, lembrando, abaixo de 50 contra acionista, então a gente tem algum nível de aumento da contração da produção industrial ou da pretensão de produção industrial na zona do euro. Está aí a mesma zona do euro com o CPI, o Consumer Price Index, o IPCA deles lá, vindo em 1,8% abaixo dos 2% de meta da inflação, com uma queda de 2,2% para 1,8%, uma queda forte da inflação daquele setor econômico, daquele bloco econômico, nesse momento que justamente deve dar espaço para cortes mais fortes, inclusive, nos juros. Não imagino que a Lagarde venha a cortar de forma mais agressiva, mas que deve ter a continuidade da queda consistente de 0,25 pontos percentuais a cada reunião do BCE, do Banco Central Europeu. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, virtualmente tudo no portfólio, sequência de dias de pânico com volume muito baixo, a gente teve ontem, inclusive, aumento em 40% na posição do açaí, que não vejo sentido para aquela agressiva, o mercado muito desesperado com qualquer coisa, a gente vê a mesma coisa acontecer com o Azul, que agora está com a ponta mais barata, pagando 40%, certo? E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Ativos, chamando a atenção mais tarde e nos Seleções mais tarde ainda. Valeu, galera, beijão!